Trata e card, Blaze e Mango, Fadei, Mottmin e Misten J, Senhor Mist. Uh, vai morrer, uh, vai morrer, uh, vai morrer. Vigência, vamos no retake, com calma. Cacturaado, vem plantar, Marreco, vem plantar, Cocô. Fadei, na segunda tentativa, 5 contra 3. Os poucos aqui são loucos e não vão recuar por nada. Lato, enlatando mais um. 5 contra 2, meu amigo. Galera, é só conduzir. É só fazer a boa. Quem tem defuse? O Lato. Clicou direto, o Felps esmerilha. E claro que vai sacramentar mais uma. Dudu, feroz, indomável, muito larápio, um gatuno, um mentegapo do Felps. Todo Nicolas Cagezinho. Bartinho finalizando. E o Mango, já escutou, o Mango escutou. Cara, o Mango escutou e ele viu o cano. Ele viu o flashzinho. Ele viu o cano do Felps. Rapaziada, agradeçam aí. E o Hermano, o Ernesto. Eu falei, irmão, né? Senhor Ernestão, gente. O Ernesto nos convidou. Ernestão, muito obrigado. Fala, galera. Beleza? Aqui fala, LeArts. Estamos aqui com o GG Drop, patrocinador desse vídeo. E lembrando, é um site de abertura de caixa. Upgrade também, contratos. E, mano, olha. Olha que topo que eu arrumei pra vocês. Você vira aqui no site, clicando em bônus. Você consegue pegar bônus diário todos os dias. Você pode pegar um censo de doll aqui de graça. É só vir, logar com a Steam, pegar a take aqui e já era. Vai estar aqui o seu censo de doll. Fechou? Então, segundo a rapaziada, também, aqui em review, vou deixar cada vídeo aí. Cinco códigos diferentes pra vocês utilizarem e pegar aí também o promo code de graça, rapaziada. Vai te dar porcentagem aí nos seus depósitos. Fechou? Aqui no site. Então, bora aqui no site. Tem essa atualização aqui nova do GG Drop. Atom Cases, mano. Já vamos pra mais cara, né, rapaziada? Opa, vulcão, hein? 64 dólares. Vou abrir duas dessas daqui já. Uma vez. Opa, uma foi profit, a outra não foi. Tá, vamos colocar. Vamos colocar a primeira M4. Nossa, M4 linda. Em upgrade. Profit, rapaziada. Mais um profit aí. É isso. Utilize o cupom que eu vou deixar aí o promo code pra vocês. Todo mundo que utilizar vai participar do sorteio. Link na descrição também pra participar. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fica o convite. Ah, então aqui é uma balbúrdia mesmo, tá? Se você quiser seguir o canal, tá? Se você quiser colar com a gente aí. Fica à vontade. Porque aqui, irmão, só o mais normal baba na C4. Baba no teclado. Só tem lunático por aqui, tá? O mapas está atualizado? Exclamação mapas, gente. Exclamação mapas. Tá bom? Muito obrigado, viu? Irmanão, tamo junto, tá? Streamer safado. Ok. Aqui é a safadeza. Já está ali, ó, corroborada conosco, viu? E 3x0 em campo. Brasil, atirem os sinalizadores para explanarmos que hoje é guerra. E quem me protege e não dorme, narrarei como quem vai morrer no dia seguinte. Dudu, com pouca vida. O Dudu não precisa de vida. Ele precisa o quê? De malemolente. Jogará a repescagem, tá? Então, assim, quem ganha, é bacana que você já garante vagas na grande final. Mas se por acaso tomar no lado da goiaba, você pode tentar voltar ainda para o jogo, que ainda há tempo para eu respirar. E o Taquinho, louco, pelo seu caldo de cana gelado. Taco. Maravilhoso. Taco. A sua melhor jogada foi ter baixado o CSGO. E o Lato vai tentar finalizar. Não só tenta, como consegue. A vida toda brincando com a mesma coisa. Tem horas que não é o momento, né? Então, deixa para lá. Melhor ter mais coerência, né? Bom senso, não é verdade? E o Lato, novamente ele, Bartinho, na fresta do Pixel. Blaze sobrevivendo. No 5 contra 1. Welcome to the clutch. Olha lá. 5 contra 0. Felps no strife curto. A M4 está silenciada, mas muito mortal, eu diria. No Brasil, 3 libertadores. Aí é fácil para ele, né? Temos o Mango, hein? Louquinho para dar aquele que é outra. O Blaze tentando a castanhada. Uma bala, hein, Blaze? Uma bala, hein, Blaze? Uma bala, hein, Blaze? Puta que pariu. Mas aí pode se limpar, né, bicho? Fala a verdade, Sven. Bom, round pistolada, hein, gente? Pergunta para vocês, chat. Será que a pistolada vai entrar, chat? Hum, será que a pistolada vai conectar? É o que veremos. 6x0, vamos no retake. Felps. Opa, ele já viu o primeiro, mas a gente está de lado para o segundo. Eu vou chamar o Varna. Ah, vou ter que chamar, né? O Felps não está de brincadeira, né? É uma máquina mortífera. Felps tentando ainda mais um pouco. 30 balas no pente. Para cima dele, Felps. Mais uma bala tensa. Contra o Blaze. 3 contra 2. Os caras estavam meia-life. Ficou direto. A smoke ficou horrível. Pelas barbas do profeta. Eu só acredito. Por que estou narrando? Vamos, taquinho. Cover, cover, cover. O que você achou que eu ia falar? Então, mas se eu falasse só o salve não ia ter graça, né? Por isso que eu falei no Instagram. É lógico. Exatamente. O pessoal falou, faz não, faz não. Por que não? E olha, vocês ficam. Gente, rapaziada, como é que começa o jogo? Essa daí é a final. Thiagão, essa aqui é a final upper. É como se fosse a final para quem vai para a grande final. Deu para entender? É porque é um campeonato que tem upper e lower, né? Então, o finalista da upper vai direto para a grande final. E quem ganhar a lower faz a final com esse time daqui. Deu para entender? É que é um pouco confuso mesmo, tá? É como se fosse uma semifinal. Vai, para ficar um pouco mais fácil. Tá? Senhor mendigo da quebrada. Aquele salve, meu querido. Manda um salve para mim e para o Joe Luc... Joe Lucena... É alguma... É um trocadilho? Joe Lucena... Joe Lucena... Joe Lucena... Joe Lucena... É alguma coisa, Urso Hanks? Mendigo, parabéns ao casal da felicidade, viu? Família está sabendo? Faz um abraço para o Joe Lucena... Sorteios exclusivos todo mês. Larapões em dobro. E vamos de... Rush! Ah, manito! De novo aquela tech... Só um minuto, chat. Vocês ficaram, né, chat? Certeza, né? Puta que pariu. Mas como é que... Taquinho não, taquinho não. Beleza. Ih, rapaz. Bartim! O taco sabe do cara das costas. Ô, fadai! Ô, fadei! O fadei está achando que nós é tonto. O fadei está achando que nós é tonto. Nascemos ontem, né? Nascemos ontem. Pelo amor de Deus, mano. Vai para a puta que pariu. Dois contra dois e o Blaze com a WP. Temos o Bartim tentando encurralar. Ou será encurralado? Clicou na C4, soltou, tem defuse. Larga a mão. Cadê os caras, mano? Tem um maluco no meio da smoke, mais louco que o ET. Vai direto! Errou o tiro! O que eu acabei de ver agora? O que eu acabei de ver? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei em que multiverso estamos. Eu não sei em que CSGO que estamos. Se é Crossfire. Se é... Se é... Combate Armies. Eu não sei. Eu não sei. Pelo amor... Taquinho! Vocês confiam, chat? Vocês confiam, Fernando Henrique? Agora deu uma zedada, né, chat? Espera só um minuto. Só um minuto. 14 e 0. Lato! Welcome to the clutch. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. O Lato tem defuse, viu, gente? Tem defuse e tem uma smoke. O Mango tem pouca vida. E a M4 tá bem mais forte que o normal. Eu confio. Nunca desacreditei. Lato. Se os caras abrem nele. Quem sabe com a first kill, né, gente? A gente consiga trabalhar. Só um minuto. Só um minuto. Dudu! Cara, eu nem sei de onde o Dudu veio. De onde ele veio? Será que o Dudu é o nosso 007 do CSGO? Eu não sei de onde ele veio. Eu sei que ele veio. E o que importa é que ele marotou. Eu não tô nem aí de onde ele veio. Pode ter vindo da Overpass, da Mirage, da Inferno. Eu não tô nem aí. O que importa é que ele conseguiu abrir caminhos. Encontrou uma brecha na defesa da ATK. E vamos pro jogo. O problema é que a ATK tem dinheiro, hein, chat? Sequência de toma-toma. Sequência de taco-taco. Esse cara tá no carnaval aqui. Virou micareta o meu chat. Exclamação O. Exclamação O no chat. Exclamação O. O Z voar. Joaquim Zão em alemão. Erhalten. Em russo. Pulsite. Em mandarim você não sabe. Showdown. Receba, rapaz, em todas as línguas. Já vai, Bolts. Cadê o já vai, Bolts? Já vai, Bolts. Tô falando, ué. Tô falando, ué. 15 a 6. Não tem como ATK no IR. Então vambora. São aí 9 matchpoints na tela. God's 100 segurando-se. Como pode. Mango já foi debilitado. E o Lato já expulsou o primeiro jogador no Tetris, né? Por ali. E o Blaze faz a bang. Bang no alto e me corta. Blaze tá mais perdido que... Dá o tônico brinco ali de cubo mágico. Mas o Mango não acredita. M4 silenciado o Dudu com pouca vida, hein? Esse é o perigo. Dudu tá com pouca vida. Vem alguma bang? Não tem bang. Tome-lhe. Dudu vai defilar direto. Pra grande final. Vambora. 1 a 0. Olha onde tá o Fadei. Olha o Fadei. Olha o Fadei. Ah, o Fadei virou homem agora, hein? Corajoso, hein? O Fadei virou homem, rapaz. Mas mereceu. Não, mereceu. Gente, o time que vence é sempre o time merecedor. Ué. Né? Mereceu, claro. Não é porque é MBR que tem que ganhar tudo. Né? Na hora do servidor, irmão. É bala na cara. Respeito é bala na cara, papai. Respeito é bala na cara. Poucas ideias. Um torce pro outro. Mas na questão humana, eu tenho certeza que todos ali mereceriam, né? Dos dois lados. Mas é isso. Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar. E o Felps! Uma balita! Toma, o CSGO. Aqui nós sempre estamos cobrindo, tá? Os jogos da GodScent, os jogos da PEN. Algum campeonato que tem aí, por exemplo, como o La Liga Pro, por exemplo, né? Então, quem quiser pra Disney, tô louco pra dar um bicuda na cara do Pluto, aquele desgraçado, né? Dar um abraço no Mickey. Então daqui a pouco, vamos lá. Vamos lá, daqui a pouco. Tá? Fica tranquilo, viu? Tá? 5x1, rapaziada. Orlando Moral. Aqui, Brasil, eu gosto de pra Orlando, né? Os caras gostam, né? Orlando Paraná. Abrindo por aqui. Cadê nós, gente? Estamos no mesmo site da A? Plantando a C4, viu? Será que vai dar pra dar uma boa? Mas quem sabe o Felps consiga surpreender, viu? A conta da arma finaliza o Blaze. Ainda não deu a cara. Pode ser que crave na passagem. Não tem AWP por ali. Facilite pra ele. Boa bala, Lato. Hum... Um x1. Um x1. Um x1. Um x1. Que sim. Que sim, cara. Que sim. Entendi. Acho que sim. Que sim, Braia. Que sim, Shibumi. Que sim, cara. Bela esposa. Por acaso ela é casada? Que sim, cara. Que sim, cara. Não vou falar mais, né? Eu vou parar de ler o chat. Eu vou parar de ler o chat, viu? Felps e Bartim. Cadê o Felpera? Salva nós aí. Gente, não tá concentrado. Vambora, vambora. O cara tá no cemitério. Já fica por aí mesmo, Mango. Caralho. Nunca critiquei. Nunca. Puta que pariu. Choraste. E o mote me acerta no peito pra causar pneu mu... Cara, tinha um cara na A. Um cara na A. Desly. Que susto. Tinha um cara na A, velho. Pô, tinha um cara na A, velho. Pô, esse ponto era muito nosso, família. O problema é que a gente vai pro último round... Último ponto com quantos de dinheiro? Tamo com bônus máximo, né? Olha o mesmo. Que vocês consigam ter aí um... Um minutinho de diversão, tá? Tá bom? E vamos de round! Bloque, bloque. Não. Nossa, gente. Que trocação feia do caralho. Do alberto do lato. Cadê o lato? Nossa. Gente, vamos concentrar. Respira, respira. MD3, MD3. Respira, gente. Calma, 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 calma. O que aconteceu no mapa é Mireille, velho. Cara, vou falar pra você que Mireille eu tenho medo, viu? Mireille eu tenho... Ah, porra! Que isso? Que isso? Ih, vai ser mesmo, viu? Esquece o capacete. Que agora é chuva de granadas Felps. Ah, vai querer marotar o Felps, irmão. Filho, onde você vive, irmão? Em que mundo que você vive? Em que mundo que esse cara vive? Em que mundo que esse cara vive, irmão? É o Felps, pai. O rei da Smoke. O rei do marote. Você tá ficando louco. Ah, nem plantou o C4, Nilba. Lento, lento. Mote. Ataca. Ah, né? Se o Fade pegar uma kill, pode ser que abra. E o taquinho cobrado receba. Bartim. O Felps não perdoa. O Felps puxou a Alp, hein? O Felps quer apelar o negócio, né? Mote, me era da Cloud9. Não, mas ele jogou um tempo na Extrasault também, não jogou? É porque a Extrasault, teoricamente, também é a ex-Cloud9, né? Então, é quase um efeito dominó por ali, né? Vamos de Fe... Claro, que eu não preciso de você. Que isso? Comeu. Cara, o do mal, não tava com calças arreadas. Como o Napoleão perdeu a guerra e o Fade vai plantar ainda, velho. Tu toma GH? Cara, você acha que eu tenho dinheiro pra GH, irmão? Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira comigo? Aqui é projetinho, fellas. Pelo amor de Deus, cara. Qual a chance? Pode ser a gente ganhar. Garante vaga na grande final. Estamos com um mapa zero, né? Mas a Inferno está dentro do mercado. Está um pouco apertada, né, rapaz? Está ficando apertada. Mas só foi eu falar. Será que vai? O Fadei. Foi, foi. Muitas bans. O Nato é treinado. Não consegue fugir do mal. Compensa. O Mottmin não deixa comemorarmos. 3x3. 3x3. O Felpus está com pouca vida, mas está de Alpe. Vazou a Megera. Vazou o Clodovil. Depois a Bia aparece com o cabelo dela aqui. Você vai ver. Mottmin. Fala alojada no joelho. A gente chama o Manco. 13x13. Puxa, aí dá dó demais, hein, galera? Puxa, mano. Aí dá dó, hein, mano? Puxa, mano. Ó, você tem que melhorar essa B, gente. A Bzinha, mano, é o canal dos caras, mano. Será? Fadei. Vai abrir. Do mal vai estar fora de posição, eu acho, hein? Ou não. Ainda não. Cara, 14x13. O Cameraman! Ah, o Cameraman é clubista, né? Pode ver que ele não pegou nenhuma kill. O Taquinho pegou o cara da rotação, pelo menos. 3x3. Onde tem isso, hein, mano? O Mottmin está cravado. Lido. Nossa, e humilhado. Lento. Lento. Você é lento, Mottmin. Você é lento. Você é lento. E o Felps. Doutrinador de mentes. Tá aí, irmão. Não, tá bom, Bartim. Tira a cara, irmão. Pegou uma kill. Tira a cara, irmão. Valoriza. Felps. Nossa, mas quanta bang. Toma, irmão. Saco shot. Vasectomia feita. Operado, CNCC, Molotov. Calma, Felps. Calma. Ele só tem 8 anos, Felps. Calma, Felps. Ele não tem final de Major, Felps. Calma. E o Taquinho. Gente, calma. Calma. Sem afobação, pai. Esse Mottmin é enjoado, né, velho? Ou esse... Mano, esse Mottmin é enjoado, pai. Esse cara é enjoado. Ele é carrasco brasileiro. Esse cara é chato, velho. O cara é embaçado, pai. 2x1. Come junto. Come. 15x14 pra levar pra casa. Vão. 1. Mottmin. Mottmin. Mango. Tá, mano. Porque o Renan é um mau elemento, né? Mas tudo bem, tá? Renanzão, parabéns. Tá um ano já, hein, mano? Um ano já. Caralho. Passa rápido, hein, Renan? Eu juro pro C que era uns dois meses, eu achei. Fala pro C. Fala pro C. Fala pro C. Ai, 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 Renanzão. Renanzão, traz pra gente uma sortinha, hein, Renan? Azaro no jogo. Parti. 2x2, Renanzão. Se fosse você nessa inferno, lá na lanraza do Andrei, no 1.6, você ganhava, viu, Renanzão? Eu confio Dudu e Lato, uma dupla seritaneja, juntos e Shallow Now. ATK. Vai na bang? Mano, gente, perigoso, hein? Renanzão, o nosso Romeu e Julieta do chat, vem com ele. Do mal! E o Mottmin? Cadê o Mottmin? O Lato ainda não apareceu ainda. Não temos mais utilitário. Vai ter que ser na mira. Vai ter que ser no pelo. Mottmin! Bobão! Ai! Vamos, Dudu! Acelera, Dudu! Pega o cara! Bida, você realmente é o melhor narrador disparado. Pior que eu concordo com você, viu? Bidão, tem o Cobaya, tem o XRM, tem o Atomic, tem o Xzão, tem o Stoker, tem a Babi, tem a Mila. Tem um narrador bom, viu, gente? Eu concordo, viu? Eu concordo, viu? Pior que eu concordo. Vou fazer o quê? Concordo, velho. Concordo. E o Taquinho? Vamos pra cima dele, taco! Mais uma! Pô, sabe o que eu ia falar com vocês quando virou o Ralph? Eu ia falar, gente, porque assim, eu pensei pra falar, mas eu achei que vocês vão me xingar, me matar ou me querer escal... Só um minuto. Eu ia falar que o Overtime foi bom pra gente. Sabe por quê? A gente tava com 15 a 9, não era? 14 e 9, a gente tava rascado. Eu até achei que o Overtime foi bom pra nós. Não! Foi bom, velho. Foi bom. No final das contas foi bom, porque a gente tava aqui, ó... No Zó da Goiaba. No final das contas foi bom, cara. Tome-lhe! Vamos junto. Ó! Viu a bundinha? Viu a bundinha? Toma, motolove. E agora, irmão? Vai sair daí como? Vai sair daí como, irmão? Calma. Esportado o segundo. Não, gente, não. Vamos... Vai, Martinhas! Vai do W aí, desgraça! Não precisou. O Taquinho tá lá pra consertar. Beleza. 4! 4 contra 1. O Clutch do Lulinha. Jockers, eu entendi. Entendedores entenderão. Clutch do Lulinha. 4 contra 1!